Olá, crianças pequenas, médias e grandes do meu coração. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Tolkien Talk Game! Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias, e hoje estou aqui para contar a última parte. Este é o último episódio desta série incrível, feita com muito amor, feita com muito carinho, feita com muita cabeça quebrada para adaptar esse texto do livro para poder contar. Essa série do nosso coração, que conta a história do ferreiro, do Basque Maior. E se vocês gostaram do meu poema, no último episódio, hoje eu trouxe outro. Em féria, uma estrela brilha, e essa história chegou ao final. Mas para ela continuar brilhando, é só se inscrever neste canal. Gente, já aconteceu na vida de vocês alguma coisa assim muito inexplicável? E vocês não conseguem tirar da cabeça? Vocês ficam um tempão pensando, 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 pensando. E como é que aquilo aconteceu? Pois o velho Carvalheiro vivia assim desde a festividade, anos atrás. Ele não conseguia tirar da cabeça, por nada, o desaparecimento daquela estrela. Ele já tinha se aposentado da função de Mestre Cuca há muito tempo. E agora estava com 90 anos. Bem gordo. Ele tinha virado uma pessoa preguiçosa, sedentária, e que só comia. Carvalheiro ficava o dia inteiro comendo. Ele ficou obcecado por açúcar. Quando não estava comendo, ele ficava lá, sentado numa cadeira, em frente ao seu chalé. E olha, ele adorava falar. Visto que ainda tinha muita opinião pra dar sobre as coisas. Sobre qualquer coisa, inclusive. Mas, ultimamente, ele só falava do grande bolo que ele tinha feito. Ele que fez sim, aham. Porque todas as noites ele sonhava com isso. Às vezes, Pupilo passava ali, na casa dele, pra trocar uma palavrinha ou outra. E foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde. Carvalheiro estava cochilando em sua cadeira, em frente à sua casa. Quando ele acordou, de repente, viu que Pupilo estava ali, parado, na frente dele. Olá, Pupilo. Puxa, estou feliz de ver você aqui. Acredita que o bolo me veio à cabeça de novo? Eu estava pensando agora em pouco, na verdade. Foi o melhor bolo que eu já fiz. Mas acho que você não deve se lembrar. Não esqueci, não. Eu me lembro muito bem dele. Mas o que te incomoda? Foi um bolo tão elogiado. Todo mundo adorou. É claro que todos gostaram. Eu que fiz. Mas o que me incomoda é o sumiço da estrela. Eu não consigo tirar isso da cabeça. É claro que ela não ia derreter. Eu falei isso pras crianças na época, pras crianças não ficarem preocupadas. Mas eu fiquei imaginando se alguma delas não engoliu. Mas será que é possível? Engolir aquela estrela pequenininha? Era pequenininha, né? Mas com a ponta toda afiada, como é que você engole o negócio daquele sem perceber, sem sentir nada? Nadinha! Mas você sabe do que aquela estrela era feita? Relaxa. Não esquenta a cabeça. Alguém a engoliu. Isso eu te garanto. Então quem? Veja, eu tenho uma memória boa. Eu lembro de cada criança que estava em volta daquela mesa. É porque esse dia me prende por algum motivo. Eu sei todas as crianças que estavam lá. Deixa eu pensar. Já sei. Foi a Mariazinha, filha do moleiro. Não, não foi a Mariazinha. Ela, inclusive, achou dois badulakes no bolo dela. Não? Então foi o Quinho, o filho do tonoeiro. Também não. Era cuidadoso esse menino, viu? Triturou todo o bolo antes de comer. Hum, já sei. Já sei. Foi a Lili, a filha do vendedor de tecido. Ah, também não foi ela, não. Porque ela comeu só o glacê do bolo. E o resto ela deu pra outra criança. Eu desisto. Quem foi, então? Foi o filho do ferreiro. E acho que foi muito bom pra ele. O filho do... Eu devia ter percebido. Eu devia ter percebido que você tava zumbando na minha cara. Filho do ferreiro, que insons. Então, se você não acredita que foi o filho do ferreiro, aí eu já não posso te ajudar. Mas você ficaria mais tranquilo se eu te dissesse que a estrela está de volta na caixa? Pupilo, então, tirou de dentro do seu casaco a caixa preta e abriu diante de carvalheiro. O velho carvalheiro começou a tossir, espirrar, ficou resistente, não queria olhar pra caixa. Mas, por fim, cedeu. É, parecia ser mesmo aquela estrela. E Alf garantiu que aquela era a própria estrela, que ele mesmo tinha colocado ela ali há uns dias atrás. E que naquele ano, ela voltaria para o grande bolo. E quando ouviu isso, carvalheiro começou a rir. E ele ria, 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 e ele ria e se chacoalhava todo. Ha, 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 entendi. Agora eu entendi tudinho. Vinte e quatro badulakes pra vinte e quatro crianças. A estrela era um extra. E é claro que você tirou a estrela da massa do bolo antes de assar pra usar em outra ocasião. Ai, você sempre foi muito espertinho. Muito ligeiro. Ha, agora tá tudo esclarecido. Eu vou. Ai, agora eu vou tirar um cochilo em paz. Carvalheiro, seu conhecimento é tão grande. Que eu me aventurei apenas duas vezes a lhe dizer algo. Eu lhe contei que a estrela vinha de férias. E lhe contei que ela foi para o ferreiro. Você riu de mim. E agora, na despedida, eu vou lhe dizer mais uma coisa. Não ria novamente. Você é uma fraude, velha, inútil, indolente e ardiloso. Eu fiz a maior parte do seu trabalho. Sem agradecimento, você aprendeu tudo o que pôde comigo. Exceto, exceto o respeito por féria e um pouquinho de cortesia. Você nem tem o mínimo para me desejar um bom dia. Ah, vai com a tua terra das fagas para outro lugar. E bom dia, se era isso que eu estava esperando. Agora vai embora, vai. Vai, 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 vai. E ah, se você tiver algum amigo feérico escondido aí, traz ele para mim. Porque se ele balançar a varinha dele e me fizer magrinho de novo, aí sim eu vou voltar a pensar nisso. Agora me diz uma coisa, você concederia alguns minutos para o rei de féria? Para o espanto de Carvalheiro, Pupiro ficou muito mais alto ao falar. E notou também que ele tinha uma joia na testa, uma estrela radiante. E essa estrela ficava em seu rosto jovem, porém muito severo. Carvalheiro ficou morrendo de medo. Tremia, se encolheu, tentou gritar por ajuda, mas percebeu até que a sua voz não saía. Não tenha medo, Carvalheiro. Fique tranquilo. Você não espera que o rei de féria vá passar por aqui sem lhe deixar nada? Pois bem, eu concedo o seu desejo. Agora, passar bem. Pode dormir. E quase que imediatamente, Carvalheiro fechou os olhos e começou a roncar. E Alf foi embora. Nossa, que sonho horrível! Ui! Deve ter sido aquele porco. Foi o porco que eu comi no jantar, certeza foi o porco. E depois daquele dia, ele ficou com tanto medo de ter sonhos ruins, que nem ousava mais comer. Suas refeições agora eram simples e rápidas. E é claro que rapidinho, ele ficou bem magrinho. E ele ficou tão magro que as crianças da vila o chamavam de velho pele e osso. E ele viveu muitos anos. Muito mais tempo do que se tivesse feito de outro jeito. Mas até o seu último ano de vida, você podia encontrar Carvalheiro contando a sua história pra quem quisesse ouvir. Ah, foi só um sonho bobo. Você para pra pensar. Rei da terra das fadas, ora, ora. Mas ele nem tinha nenhuma varinha. E se você parar de comer, você vai ficar magro. Não tem nenhuma magia nisso. Isso é, ó, racional. E finalmente, chegou a festividade dos 24. Então Alf, o mestre cuca, preparou um incrível grande bolo pra ocasião. E assim como no outro bolo, haveria um badulac e moedinhas, um pra cada criança. Ou dois pra cada criança e nenhum pra outra. Bom, aquele lance da sorte lá. E também tinha aquele... A surpresinha especial. E o Ferreiro tava lá pra cantar as canções com as crianças e a sua esposa foi junto pra ajudar. O Ferreiro ficava observando as crianças cantando e dançando. E pensava que essas crianças pareciam muito mais bonitas e vivas do que as da sua época. Qualquer uma delas parecia muito adequada pra encontrar a estrela. E seus olhos sempre iam para Tim. Ai, um rapazinho lindo, bem rechunchudo, desajeitado na dança. Mas com uma voz tão doce e linda quando cantava. Tim se sentou bem silencioso à mesa. E enquanto afiavam a faca, ele disse para o cuca. Querido senhor cuca, corte para mim apenas um pequeno pedaço, por favor. É que eu já comi muito e me sinto bem cheio. Tudo bem, pode deixar. Eu vou cortar um pedaço bem especial pra você. Ferreiro assistiu Tim comer o bolo bem devagarinho, apreciando o sabor. E viu também que ele ficou bem decepcionado quando não encontrou nenhuma moedinha no pedaço dele. Mas logo, uma luz começou a brilhar em seus olhos. E ele riu e ficou feliz. E começou a cantar uma música bem baixinho pra ele mesmo. E de repente, ele começou a dançar completamente sozinho. E dançava de um jeito encantador que ninguém nunca tinha visto antes. E todas as outras crianças se animaram junto com ele, dançaram e cantaram e bateram palmas. Está tudo bem então, pensou Ferreiro. Você é meu herdeiro. E fico imaginando para quais lugares incríveis essa estrela vai te levar. E, pobre carvalheiro, nunca vai saber que coisa incrível que aconteceu com a sua família. E de fato, ele nunca soube. E, antes que a festividade acabasse, Alfie se despediu de todas as crianças e de todos que estavam ali presentes. Aquele era um adeus, porque ele iria embora. Dizia que iria voltar pra sua casa. E agora, o seu aprendiz, arpista, seria o mestre Cuca da Vez. Porque ele tinha se tornado um grande cozinheiro e fazia coisas deliciosas. E as crianças se despediram animadas e agradeceram muito pelo incrível bolo que ele tinha feito. Só Tim, que pegou sua mão e disse bem baixinho. Eu sinto muito. Na vila, várias famílias sentiram falta de Alfie por algum tempo. Alguns de seus amigos, especialmente Ferreiro e Arpista, lamentaram a sua partida e mantiveram o salão dourado e pintado em memória dele. A maioria das pessoas, porém, estava contente. Elas o tiveram por bastante tempo e não se importavam em passar por uma mudança. Mas, o velho carvalheiro fincou sua bengala no chão e disse rotundamente. Ele se foi, por fim. Tô contente por isso. Nunca gostei dele. Ele era artificioso, sabe? Muito ligeiro, pode-se dizer. Muito ligeiro. Obrigado. 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 Obrigado.